O Festival PEF esse ano veio com tudo. Foram mais de 92 palestras, 8 shows, 16 horas de cinema no MIS. Eu acho que um ambiente como esse, como um festival de ideias, como é o PEF, é capaz de mudar a cidade justamente fazendo com que ela pense, com que as pessoas circulem e que as opiniões e as divergências também circulem, para que as pessoas pensem mais e mundem as suas vidas e o mundo. O encontro desse coloca as pessoas ao vivo e, sobretudo, conecta a gente que muitas vezes tem ideias muito complementares. E é fundamental ter um lugar como esse. É essa diversidade que gera novos conteúdos e novos projetos. É uma possibilidade de mudar a cidade porque plantam uma semente de pensamento alternativo, criativo. Eu acho que é necessário a cidade ter essa ideia de mudar um pouco o nosso entorno. Vi eletricidade no ar, vi as pessoas conversando, levando a sério as coisas. Temos a chance de construir um grande país a partir de encontros como esse. Verdadeiramente transformador. A grande forma de você gerar uma cidade mais rica é a partir dos empreendedores e inovadores. Elas necessitam ter todo um repertório para poder desenvolver as suas habilidades. A natureza desse evento é você trazer debates, inteligências, dúvidas, contradições e contrapontos para que a gente faça uma sociedade melhor a partir daí. É isso, por isso que eu estou aqui. Fazer o Brasil virar através do empreendedorismo social, fecundando ideias em comunidades e dando oportunidade para as pessoas serem aquilo que elas sempre sonharam ser. Um ambiente como esse muda uma cidade porque aqui a gente está falando de conexão. As pessoas aqui estão conectadas, elas estão juntas e essa conexão traz uma força que gera mudança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto